O que é o futebol primoroso? Aproveitar as oportunidades, o Edgar teve a felicidade no cabeceio, foi um gol muito bonito, ele teve a felicidade de acertar no canto do goleiro e depois nós tivemos, sofremos uma pressão já esperada, montamos ali as duas linhas de quatro, o Franco entrou muito bem no jogo, o Bruno Costa também e o Bruno Costa tem um capítulo a parte, eu falo para os jogadores que todo mundo tem que estar preparado para esse momento decisivo e para quem não sabe o Bruno, ele chegou hoje, uma hora da tarde, porque o Bruno Colasso, ele se legionou no treinamento ontem e o Bruno entrou no jogo e cumpriu a função que por mim foi determinada e foi importante na nossa vitória, né? Então é agora descansar bastante, a equipe vem na maratona intensa, os jogadores vêm acusando o desgaste físico, mas só que como eu falei para vocês em outras entrevistas, nessa fase do campeonato, a prioridade é você vencer os jogos e depois jogar bonito. Bom Emerson, você falou dessa pressão que levou no final, mas teve também, até você mesmo comentou no intervalo, dos contra-ataques que o Joinville levou, assustou bastante, tanto no começo do jogo, que só deu praticamente o Vila Nova, até no final do jogo, né? No primeiro tempo nós sofremos os contra-golpes, né? Já no segundo tempo nós não começamos, tivemos um começo ali que não foi legal, não foi bom, mas depois nós controlamos o jogo até fazer o gol. Depois de fazer o gol, a equipe, até pela essa questão, essa pressão de ter que vir aqui e vencer o jogo, ela recuou um pouquinho e o Vila começou a criar espaços, principalmente aqui do lado direito com o Léo e com o Lucas Sotero, que eles estavam fazendo dois contra um em cima do Rogério, né? Então nós corrigimos isso aí com a entrada inicialmente do Franco e depois deixamos o Edgar Júnior para puxar os contra-golpes. Nós poderíamos ter matado o jogo em duas, três situações que nós precipitamos o passe e depois com a entrada do Jaime, nós já previmos que eles iam começar a alçar a bola dentro da área, nós reforçamos a nossa bola aérea com o Bruno Costa e também as duas laterais, né? O Franco foi para o lado direito para bloquear o Cristiano, o Bruno Costa ficou aqui do lado esquerdo para bloquear a subida do Léo e ele só começava a alçar a bola aqui do meio da área, do meio do campo praticamente, né? E é isso aí. Às vezes você tem que ter essa estratégia, nós tínhamos o placar e não poderíamos de maneira nenhuma tomar o gol de empate naquele momento. Então jogamos pelo resultado e fomos competentes para isso. Preocupa agora a saída do goleiro Ivan e também tem mais uma baixa ali, o Naldo, para a próxima partida. Já começa a preocupar, já pensar nisso, Amir? Não, não preocupa, não preocupa porque nós já aprovamos diversas vezes e eu venho falando para os jogadores que esse ano tem sido um ano que o grupo está sendo muito testado a nível de superação, a nível de você ter que estar passando por cima das adversidades, né? Então tivemos muitas adversidades esse ano e todos os jogadores que estão entrando estão procurando dar conta do recado, estão mostrando o seu valor. Na ausência do Ivan, nós vamos ter o Oliveira que já mostrou a sua competência aqui dentro do Joinville. Temos o retorno do Anselmo, vamos ter uma equipe mais desgastada, menos desgastada, perdão. E o que é mais importante, vamos ter um estádio lotado, um estádio lotado, porque volta a dizer, esses jogadores merecem. É a equipe que mais vezes permaneceu no G4, é a equipe que mais vezes liderou a competição. E os jogadores estão se entregando muito por um objetivo que é, falo, né? Um objetivo pessoal do Emerson, do Bruno Aguiar, é o objetivo da cidade, nós estamos lutando por esse objetivo.